Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar, emocionou com essa mordente. Devo dizer que algumas coisas se mudaram aqui. Me has transmitido uma energia, uma força, uma potência. Tens uma presença no escenario, um domínio de ele. A prefeitura da cidade resolveu dar um banho asfáltico em algumas avenidas que estavam esburacadas. Algumas das que eram mais filmadas no nosso Mildi Canal. Esse daqui é um trajeto exemplar. A gente sempre passou por aqui. Eu tinha restrições quanto a burraqueira ou os remendos que estavam sempre nesta área. Eis que a prefeitura asfaltou, recapiou toda a avenida a partir daquele ponto em que eu comecei a falar desse assunto. Até, até onde eu vou continuar falando. Estamos num asfalto novo. Um tapetinho. Tá tudo bonito. Isso não tira da prefeitura da cidade a responsabilidade por alguns problemas que a capital ainda tem. Eu quero fazer aqui uma menção honrosa pelo recapiamento asfáltico de algumas avenidas importantes, mas quero aqui também solicitar que a prefeitura tenha igual atenção por alguns bairros da capital que ainda estão abandonados. E aí ela divide a culpa com a Cajepa, a companhia de água e esgotos da Paraíba, que, na sua incompetência, costuma deixar vazamentos e buracos danificarem o asfalto de alguma das principais avenidas de alguns dos bairros periféricos da nossa cidade. Por sua vez, a prefeitura não é ágil suficiente para fazer um recapiamento decente nestas áreas. E aí, por uma junção de sacanagem de estado e prefeitura, nós pagamos um patinho. Portanto, eu vou pedir socorro por esses bairros. E se eu continuarei passando em ruas de asfalto novo, continuarei neste milho de canal, que é crítico acima de qualquer coisa, falando das ruas que tem asfalto ruim. Então, eu abro um parêntese após o elogio para dizer que voltarei a criticá-los. Ok? Luciano Cartacho, prefeito da cidade. Ricardo Coutinho, governador do estado. Tenho dito, muito obrigado. E agora, noutra avenida que teve o asfalto recapiado. Essa daqui, a Avenida Maximiano de Figueiredo. Outra foi essa daqui, à minha direita, que é a Avenida Pedro II, também foi recapiada. Então, parabéns à prefeitura por essas obras, tá? Mas, não esqueça que eu vou voltar para reclamar de onde está ruim ainda. Eu já disse, eu não vou dizer mais. Tchau. Tchau. Só dá uma olhadinha ali numa parada que foi denunciada na TV e que eu não tive a oportunidade de constatar o fato. Então, vamos fazer isso agora, quando estou tendo essa oportunidade. Ou seja, nós vamos avaliar o letreiro Jampa. Foi denunciado que esse letreiro estava deteriorado. Eu quero ver de perto se ele foi recuperado ou não. Eu amo Jampa. Olha aí que maravilha. Vou morar de frente para o mar, num local desse. 3 milhões de reais. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. 1 e 2 milhões de reais. O que é isso? O que é isso?